Olá, eu sou a doutora Marcelina Benedito. Estou aqui hoje para trazer a dica a respeito da saúde bucal. A minha dica de hoje é respeito de tratamento de canal. Tratamento de canal não é nada mais que tirar o nervo de dentro do dente. A gente está, ai, eu sei que dói. Tiramos o nervo, tem que abrir o dente primeiro, dar uma limpadinha e ali se tira o nervo, tira toda aquela estrutura dentro, não só o nervo como outras estruturas ali dentro daquele compartimento. Ou seja, o nervo está danificado, às vezes até morto ou infeccionado. O momento que limpamos tudo, o objetivo é tirar a dor, tirar a infecção. Mas, infelizmente, aquele dente fica um pouco mais fraco que os outros dentes, porque ele está seco, ele está vazio por dentro. Fechamos com uma borrachinha, ali se coloca a obturação em cima, mas tem que ter muito cuidado para não quebrá-lo. Ou seja, é recomendável, às vezes, ou na maioria dos casos, se colocar uma coroa sobre esse dente também. A coroa feita de porcelana, ou porcelana com metal, ou até aquela coroa de ouro, se for um dente posterior. Já não tão usada hoje, mas ainda, em alguns casos, utilizamos. Porque colocar a coroa em cima de um dente que tem tido um tratamento de canal, simplesmente para protegê-lo, para que não quebre tão fácil. E fica aí a minha dica de hoje a respeito da saúde bucal. Música Música